Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa mini base e se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever, deixa o like aí, confere as outras séries também que tem no canal, isso vai ajudar bastante o canal, peço encarecidamente para que façam isso e sem mais delongas, vamos aí para o episódio de hoje. Eu estou dando uma olhada aqui, a minha comida está começando a cair muito depressa e o meu oxigênio, a pressão está muito alta, acho que é porque eu soltei muito oxilito pela tela e ele está sublimando muito rápido. Eu vou construir aqui alguns armazenadores aqui embaixo, para armazenar o oxilito e nesse episódio aqui a primeira coisa que eu vou fazer é parar de jogar água diretamente aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma automação extremamente simples aqui, extremamente simples, mas é coisa, sabe, de uma simplicidade que... Mas a simplicidade é tanta que a utilidade chega a dar arrepio. Eu vou colocar um sensor de elemento aqui e vou ligar esse sensor de elemento nessas portas, sem nenhum tipo de automação, só o sensor de elemento aqui e a automação direta nas portas. Só isso, deixa eles construírem ali. Eu preciso dar uma focada na minha parte de alimentação, porque talvez eu comece a ter alguns problemas, né? Eu queria começar a plantar aquele cogumelinho diferente, como é que é o nome dele? Cadê? Cadê? Ih, rapaz. Esse aqui. Creamtop Spore. Creamtop. Só que para plantar ele eu preciso da semente. Para fazer a semente eu preciso de semente de esporo fúngico. E para fazer semente de esporo com o semente de esporo fúngico eu preciso do forno. Então eu acho que eu vou colocar o forno aqui embaixo, fazer alguns fornos aqui. Refinar. Fornos. Acho que uns quatro fornos tá bom, porque talvez eu faça um pouco de cerâmica. Não, não vou fazer cerâmica não. Um forno só. Aí, beleza. E vou começar a mexer com a minha parte de cozinha. Acho que eu vou usar a minha blueprint de cozinha. Cadê ela? Tenho duas, né? Eu vou usar... Eu tenho essa daqui, que é muito larga. Vou usar essa aqui, ó. Essa aqui é perfeita. Olha isso. Ok. Só que eu vou cancelar a parte elétrica. Vou cancelar a parte de tubulação. E vou cancelar a parte de trilhos. Peraí, não escava aqui não. Se não a bateria vai falhar de funcionar, se eu zerro ela. O que que eu quero fazer nesse episódio? Nesse episódio eu quero finalizar toda a parte do hidrogênio aqui. Deixa eu começar a fechar essa parte aqui. Que eu só vou entrar pelo lado de lá. Cancela aqui. Eu só vou entrar por um lado só. Vou aproveitar que o hidrogênio já tá aqui em cima. Que eu consegui deixar uma bolinha de hidrogênio aqui. E vou começar a mexer nessa área aqui. Mas eu vou ter que colocar os cabos aqui de alta tensão. Eu já tenho já um engenheiro elétrico. Operar. Ah, já tenho. Agora eu tenho. Já Clemo Zé. Ok. Operar. Dois engenheiros elétricos. Muito bom. Pecuária máxima no Gabriel. Beleza. O Renato já pode fazer obra de arte. Renato fresco. Tá pronto. Operar. Vestir traje. E suprir. Beleza. Bom, vamos lá. Agora que eu tenho os cabos de alta tensão. Vamos acelerar. Deixa eu começar aqui a colocar os cabos de alta tensão. Cabo condutivo potente. Tava pensando. Eu acho que eu vou... Deixa eu ver. Acho que eu vou fazer aqui aquele... Passar pelos dois lados, na verdade, né? Eu teria que passar pelos dois lados o adaptador. Eita, confinado. Então, eu tô... Minha comida tá começando a cair muito rápido, né? O que que eu vou fazer aqui? Deixa eu... Secar o chão primeiro. Acho que eu vou fazer mais uma... Mais blocos aqui em cima aqui. Pra essa água que vai cair daqui não cair na cabeça dos duplicantes. Tem alguém confinado ainda. Eita, tome água, né? É água e salmoura aqui, ó. Água salgada e salmoura. Por isso que ficou uma em cima da outra. Paga tudo. Aí. Por enquanto eu vou deixar aqui assim, porque eu quero focar só na parte da... Então vamos lá. Eu quero fazer... Isto. Quero fazer isto. Quero fazer cogumelo frito. Rango e conserva. Peixe cozido. Churrasco. Pão das neves. Faz tudo aí, mano. Não, pãozinho das neves não. Aí. Deixa eu copiar isso aqui pra cá. Vamos dar um fio aqui pra vocês. E esse aqui. E eu acho que eu vou fazer... Barra de lama. Só pra dar um... Uma segurada. Só um tempinho aqui enquanto eu vou mexer ali em cima. Não precisava. Eu podia só fazer carne mesmo, né? Só matar os bichos e fazer carne. Mas eu quero dar um... Dar uma segurada nesses bichos aí mais um pouco. Eles vão construir essa parte aqui. Depois que eles começarem a fabricar... Aí eu coloco pra fazer barra de lama e tiro da dieta deles o... A lama frita. Beleza. Vamos lá em cima agora. Deixa eu ver se eles construíram aqui. Se eles construíram. Garoto. Aqui eu quero minério consumível. Oxelito. Prioridade 9. Pode trazer tudo pra cá. Esse aí é meu oxelito dos foguetes, né? Eu tô num dilema aqui. Que eu tô esperando rolar o... O bicho do óleo, né? Se não vier bicho do óleo eu vou ter um probleminha aí com o petróleo. Bom. Deixa eu começar aqui. Vai ter que ser no aço mesmo. Isso aqui não vai ter jeito não. Cabo condutivo potente. Vai ter que ser no aço. Primeira parte é aqui. Aqui vai ter um adaptador. A segunda parte vem por aqui. E tem liga aqui. Aqui liga aqui. Aqui liga aqui. Aqui não precisa. Aqui liga aqui. Aqui vai ter uma ponte. Aqui a bateria. Repete aqui. Aqui. Liga aqui. Liga aqui. Liga aqui. Bateria. Liga aqui. E liga aqui. Faltou aqui. Adaptador potente. Oh, droga. Cadê? 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 Adaptador potente. Vamos pra você. Vamos pra você. Aqui eu queria interligar os dois lados. Queria fazer isso aqui por cima. Só que essa bolha de oxigênio aqui. Ela tá doidinha pra entrar aqui. Será que eu consigo travar só o hidrogênio aqui? Se eu conseguir deixar só o hidrogênio aqui, eu... Ok, vamos ver se eu consigo passar só o hidrogênio pra cá. Se eu conseguir, deu bom. E aí lá do outro lado eu vou ter que fazer a mesma coisa. Aí, ó. Só hidrogênio. Pra eu poder fazer isso aqui, ó. Vou colocar isolante aqui. Isso aqui que eu quero fazer. Nice. E aqui eu vou ter que repetir o processo. Então eu teria que pôr um bloco aqui primeiro. Aí deu muito bom isso aqui, ó. E aqui eu tenho acesso a tudo isso aqui agora. Agora eu tiro esse bloco aqui. Essa área aqui dentro agora. O que eu vou ter que fazer aqui, mano? Bastante coisa pra eles fazerem. Eu acho que eu vou tirar essas portas. Eu vou fazer diferente essa parte de baixo aqui. Aqui vai o adaptador potente. Normal aqui. Aqui vai o adaptador potente. E aqui eu vou colocar outro. Porque este cabo aqui vai interconectar com o outro lado. Interconectar, hein? Cara, eu tô chique demais. Eu vou deletar aqui, beleza. Já começou a fabricar barra de lama. Aí você volta conferindo as coisas agora. Tira a barra de lama da dieta. Lama frita, forever. Só pra dar uma ajuda nas calorias. Tem aqui de bom. Eu acho que o omelete é mais lucro. Cada mucura vale... Não, a mucura é mais lucro. Cada mucura vale um churrasco inteiro. Deixa o ovo de mucura aí. Aí, beleza. Quebraram tudo. Eu vou deixar dois de espaço. Vou encostar essa aqui no canto. E eu vou ter um espaço no meio. Vai ajudar a guardar mais hidrogênio. Mas eu não sei se vale a pena. Eu não vou ter espaço pra pôr bomba se eu fizer isso. Eu vou ter que dar três mesmo. Vou ter que fazer isso aqui. Dá três de espaço. É verdade. Se eu trocar o bloco aqui agora... Vai descer. O oxigênio vai subir. Vai descer o... Ixi, mano. Dá bem que eu vi isso aqui. Olha por onde o mic tá quebrando. Olha a audácia do... Olha a audácia desses duplicantes. Ah, é a semente do cogumelo. Aqui eu vou colocar água nesse sensor. Pronto. Olha lá. Enquanto tiver... Olha a simplicidade disso aqui, mano. Enquanto tiver água aqui... Enquanto tiver água aqui... As portas ficam abertas e não libera água. Simples assim. Deixou de ter água aqui? As portas fecham e libera água. Enquanto isso, os germes são consumidos aqui pelo cloro. Olha lá. Consumindo germes aqui o cloro. Que aos poucos tá subindo, né? Aí, ó. Mano, não tem como ser mais simples. Desculpa, mas é impossível ser mais simples que isso. Item 7, duplicante ocioso. Eu poderia aproveitar e mandar eles escavar essa parte aqui agora, né? Opa. Preciso... Preciso de material, né? Preciso escavar mais aço aí. E... Sou terrado. Que era o Renato. Renato se lascou. Beleza. Vamos continuar com essa parte aqui. Então, o cabo vai ligar aqui. Vai passar por aqui Aqui eu vou ter outro adaptador Que vai ficar nesse ponto aqui Isto vai ligar aqui E depois vou abrir pra lá Vai ficar certinho isso aqui, mano Eu espero Eu vou precisar aqui de Petróleo Bruto Eu tenho petróleo bruto? Nem se eu ativar o... Ih, não tenho petróleo bruto Eu vou colocar petróleo bruto E salmoura, talvez É, petróleo bruto e salmoura Só construir um bicho desse aqui Assim, aí eu tenho acesso aos dois Salmoura aqui e petróleo Eita, o que tá acontecendo aqui? Sabe o que eu podia fazer? Eu podia fechar a parte de baixo Sem zoeira na minha cozinha aí Aí, agora eu tenho Petróleo e salmoura Ativar alto e engarrafar O Renato tá trazendo O que o Renato tá vindo trazer? Isso aqui vai decorar, Renato Oxi Tá largando a mão, né? Petróleo Tá bom E salmoura Nossa, eu fiz de rocha sedimentar Sério Nossa, eu fiz de rocha sedimentar Mano, tanta coisa aqui Putz, tinha rocha ígnea Tinha de... Ah, chega Aí Desmonto isso aqui Aqui embaixo Eu vou começar a armazenar Oxigênio E eu preciso de Mais duplicantes E eu vim três vezes aqui Pra fazer a semente do bicho E não fiz, né? Quantos eu posso fazer? Sete Mais as sete Tem que tomar cuidado Que essa bomba aqui O petróleo tá chegando muito perto Vou colocar ela aqui Ah, meus cogumelos Beleza Vou fechar aqui Aí aqui eu preciso Fechar assim E aqui eu preciso Fechar Não Não posso pôr esse bloco aqui Se eu pôr esse bloco Vai entrar hidrogênio embaixo Tem algum problema Entrar hidrogênio embaixo? Tem Eu preciso do bloco de cima primeiro Mas peraí Antes de pôr o bloco em cima Eu preciso aqui de uma Eu preciso de colocar tudo que vai aqui dentro Eu preciso de uma bomba Que ela vai aqui E a outra vai aqui Aqui Pra ficar por igual Poderia colocar mais um bloquinho aqui, né? Não Vai ficar zoado Deixa assim A bomba já tá ligada Já tá ligada na energia Controle de pressão Controle de pressão Soterrado de novo Caramba, ela nem caiu Pegou o embalo e já foi dali mesmo Pra cima Nossa senhora Tá difícil aqui, hein? Olha a zona que esses duplicantes estão fazendo aqui, mano A gente tem mais água pra cair na dentro Nem secar agora Deixa eu fazer mais um bloquinho aqui Só pra parar de molhar Minha cozinha Minha plantação Acho que mesmo assim não vai adiantar Nice Acho que aqui Ah, automação Sempre esqueço Opa Assim, assim Assim E assim Energia Bateria inteligente Deixa eu fazer desse lado também Aqui Aqui Bateria inteligente Entrou hidrogênio aqui? Não, mas entrou petróleo embaixo E entrou de novo Mano, eu tenho uma raiva quando acontece isso Ah, droga Acabou ficando só salmouro aqui Filha da mãe Controle de pressão Controle de pressão Energia Tubulação Daqui só sai hidrogênio E uma ponte Nice Faltou fio aqui, né? Não Já tá ali Aqui acho que é isso Acho que talvez eu faça um controle De automação também Pra Pra cá Pra ligar e desligar essas bichinhas aqui Caso seja necessário Tá pronto Os sementes Acho que tá, né? Vamos plantar aqui pra ver Criptops Pore Isso aqui vai Terra poluída Onde é que eu consigo Terra poluída A essa altura? Acho que talvez Eu vou fechar um aquário Aqui, ó E aí é que eu faço Uma automaçãozinha aqui Só pros peixes Vou deixar isso aqui aberto Que eu não vou abrir por cima Ah, não De qualquer maneira Eu vou ter que abrir Não Opa, pô Coloco por cima E deixo fechada Alguém confinado Meu Deus Esse duplicante Se vira aí, mano Meio que funcionou Ter colocado o bloquinho ali Mas não tem jeito Olha isso A água vai cair Num tipo de água Em cima do outro E vira essa zona O que nós temos aqui? Preciso de mais duplicantes Alga vai ser importante pra mim Terminaram de escavar tudo aí? Não, pior que ainda tem Beleza A prioridade é aqui Meu povo Eu preciso de cano Este cano aqui Poderia até aproveitar A temperatura dele E daqui pra dentro Fazer um Daqui o que tem mais condutividade É o alumínio E daqui pra dentro Fazer assim Vixe Maria Enrolei toda aqui Ah não, tá certo Quanto mais tempo Essa água girar aqui Por dentro Melhor Nossa, deu perfeito Só que acabou Aonde que acabou O alumínio aqui agora? Opa Sossego, mano É em cima Setecentos Quinhentos Sete e trinta e cinco Olha isso Oitenta e cinco Não vai dar Esse aqui Tira E finaliza ali com Com o mistério Mas não vai Show de bola Deixa isso aqui desligado Desligado E a energia Também vem daqui Né Nesse mesmo sistema Aqui Vai direto no tronco Vai direto no backbone Meu Deus Olha isso Não acaba água Nesse mapa não Vamos que eu tenho que terminar Esse episódio aqui Finalizando essa parte Aqui, mano Botar energia Hidrogênio Pra funcionar O que que eu preciso Aqui pra iniciar Esse sistema Eu precisaria Pelo menos de Acho que duas rodinhas Pra começar E o restante Depois engata Só pra iniciar E aí O que aconteceu aqui Perdi ou Perdi, né Vamos ver se eu consigo Recuperar aqui Aqui É mesmo assim Entrou petróleo Aqui também Filha da mãe Pra quem não lembra Isso aqui Aconteceu na série Da base 2020 Deu maior trabalho Pra colocar o As coisas Pra funcionar Da maneira Como Isso aqui Sai Que esse cabo Aqui depois Vai conectar Junto com o Demais Puxando o cabo Por aqui E ele vai Fazer Esse caminho Duplicante Tá de sacanagem Que demora Acho que acabou Entrando hidrogênio Aqui Não teve jeito Falei O que que falta Aqui Falta subir Isso aqui Mais um bloco E isolar Enquanto tiver Hidrogênio Em cima Não tem problema Se eu consigo Acertar isso aqui De novo Pior que agora Tô lascado Como é que eu vou fazer Pra colocar um Como é que eu Tirar Essa porcaria Daqui Nossa Cola Viu mano Depois eu fecho A parte de baixo Os aplicantes Tão muito preciosos Hoje Eles tão preciosos Caramba Não para De cair Água Daqui Nossa Nossa Acumulou 7kg De dióxido De carbono Aqui Como isso é possível Tá subindo a pressão Do oxigênio Tá vindo aonde Essa pressão 9kg De oxigênio Aqui What Droga A água Aqui Tá permitindo Que não pare De sair Oxigênio Daqui Nossa Por isso Que os duplicantes Estressaram Aí Tava soltando oxigênio Como se não houvesse amanhã Filha da mãe Fecha aqui Falta alguma coisa Aqui ainda Deu trabalho Abri esse pedaço Pior que agora Deixa eu abrir logo Isso aqui Pra cá Depois eu vou me arrepender Se não fizer isso aqui Aqui Deve ter água Aqui O suficiente É Uma tonelada De salmoura Aqui É Aqui tem pouquinho Mas aqui tem uma tonelada Ainda de salmoura Pra descer E esse Airlock Aqui Perfeito Isso aqui Tinha que me dar Esse trabalho Não podia Só Não 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 Só Acima De Um Quilo Tava Certo Parou Parou Tá doido Vai levar Meu hidrogênio Tudo embora Depois vai Me dar Mó trabalho Pra Vai gente Prioridade 10 Vocês estão muito Vamos lá Agora subiu o petróleo Agora eu vi O que tem aqui dentro Alguma coisa Já tem aqui No caso É Tudo errado É esse bloco Aqui Já me zoou Entrou o petróleo Aqui Sexo Aqui Nossa Que dificuldade Então dá Já põe esse bloco Aqui também Traz pra cá Petróleo bruto Ativar Autoengarrafar Vamos gente Traz esse petróleo Demora Petróleo bruto Quanto ficou aqui 10kg Tá ótimo E salmoura Segunda tentativa Quanto deu Chega Desmonto isso aqui Começar já Mudar o bloquinho Difícil Tá tudo desligado Aqui Beleza Bateria 80 80 80 né Com 10 Liga de volta Copia as configurações Beleza Já tenho duas baterias prontas Esperando pra iniciar o processo Aqui eu tô resfriando Com a própria água Que vem fria De lá de baixo Então vai manter A temperatura aqui Eu sou obrigado a fechar aqui em cima Vamos limpar aqui Limpar tudo aqui né Tira tudo aí Tudo limpo Não Sobrou ainda aqui um pouquinho E agora hein mano Será que esse hidrogênio Vai me lascar Eu acho que não Vai produzir oxigênio aqui Se eu travar o hidrogênio aqui em cima Eu obrigo o oxigênio a vir pra cá Só que essa bolha que tá aqui no canto Eu não posso permitir isso aqui Porque senão vai ficar empurrando Toda hora pra trás aqui A água aqui Não vai ficar produzindo oxigênio O tempo inteiro Vai ficar travando a bomba Preciso fazer um bloco aqui Sou obrigado a fazer um bloco aqui E aqui também Vou ter que tirar esse troço daqui Peraí Antes de tirar Deixa eu fazer outro Aqui em cima E deixar ele desligado Antes de Mudar pra lá Que senão vai começar a produzir E vai zoar tudo aqui dentro Essa água aqui Que tá aqui em cima Se tiver mais Mais espaço aqui pro lado Quando começar a produção Entrou oxigênio aqui Ai que susto Quando começar a produção aqui O oxigênio vai começar a empurrar Essa água pra lá Aí Agora eu desligo esse botão Puxo isso pra cá Prioridade 10 Na construção Desconstrua isso aqui Também prioridade 10 Estressado Estressado 100% Poderia fechar aqui também Até poderia Vai mudar alguma coisa? Não, deixa assim mesmo Vai dar um charme aí Diferenciado Acredito que aqui Tá tudo pronto Então Vai um bloco aqui E um bloco aqui E aí depois eu finalizo Com um bloco aqui E um bloco aqui Pra fechar Rapaz Então mais trabalho Do que eu pensei Que ia dar Um negócio Trabalhar num espacinho Assim Fecha aí Agora sim Agora estamos chegando Em algum lugar Se tivesse separado Eu podia ligar Essa daqui Primeiro já Bloco aqui Vamos lá Momentos finais Pra ligar o treco Aqui eu não posso Por bloco Aqui eu vou isolar Depois O aplicante ocioso Aqui Ah, comilão Peguei você Não Cliquei em resumo Da colônia Ovo de topeira Ligeirinho Ligeirinho é bom Quem é que vai ser Esse cidadão aqui Deixa eu ver Cadê meus padrinhos Bruno Souza Valeu Valeu Tá imprimado Suprir Deixar Traje Operar Operar E operar Quanto falta Quanto falta Deixa eu ver Fecha aqui E aí eu finalizo Vamos gente Preciso ligar Esse troço O certo é eu pôr um filtro Nesse cano aqui Né Porque se caso Entra uma bolinha De petróleo Tô brincando Com o fogo Aqui Acho que é isso Acho que é só ligar Agora 3, 2, 1 E Foi O hidrogênio Vai ser empurrado Pra fora Invariavelmente Ele vai ter que sair Daqui Vai ter que subir E quando ele chegar Aqui Ele vai ser cuspido Pra cá As bombas Só vão ligar Na eficiência máxima E a temperatura Vai manter Com a água Que tá vindo Lá de baixo Certo Certo Acho que é isso E agora Vamos fazer um pequeno Timelapse Aqui Pra finalizar Essa parte Essa decoração Pra não ficar Aberto Assim pro próximo episódio Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.